Música Galera, beleza? Machine Prez aqui trazendo mais um videozão pra vocês E dessa vez galera, estamos aí no Free Fire Pra mais uma partida, então deixe seu like, se inscreva no canal se for inscrito Ative o sininho, lembrando, eu faço live na SteenCraft, link na descrição Então vambora e vamos escolher um lugarzinho pra nós cair, né? Que é daquele modelo, né? Daquele jeito Vambora aí Vamos ver aqui, vamos mais pra frente lá, vamos ver se nós conseguimos arrumar Né? Vamos Ih, foi muito errado Tô lascado Ó, agora que... Ah, tá não acredito... Oh, Machine Prez, hein? Não adianta galera, é uma coisa daquele jeito, né? Ih, tem um cara que já vai cair ali, sério Ô, filho, você podia ter ido mais lá pra frente, né? Não precisava ter vindo pra cá Móiô Tô lascado Vai, só vai Vamos pegar alguma coisa aqui, vamos ver se... Pelo menos alguma coisa que presta Ó, ele dá esses buques, eu não sei pra que Aí me atrapalha tudo Calma Vamos ver, vamos pra cima aqui, vamos ali Ali, ó Já foi Já foi, a 12 tá daquele jeito, né? Mildo daquele jeito Deve ter caído alguém aqui pra cima Porque eles vieram... O cara veio correndo pra cá Provavelmente deve ter gente aqui Ó lá Acredito nisso Não acredito nisso Mas vai, só pega isso aqui Vai, 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 vai Tem colete em nada, não é possível Oh, coisa Oh, machine play sem sorte Mas vai, vamos, filho, vamos Não vou adiante isso aqui, né, galera Porque... Olha isso Só uma 12 e uma metralhadora Se a gente... Passa pelos cantos do lugar aqui Acha alguma coisa Capacete Troquei a 12 O cara deve ter ido lá naquela casa Ou foi pra outro lugar, né? É, me lasquei legal mesmo Já deve ter... Já veio por aí Tá tudo... Sem nada Um coletinho, coletinho Coletinho, colete Esses caras Esses caras, ele foi pra lá Eu não sei Ou era bot Pra mim Pra mim Parecia bot Porque o cara Eu comecei a atirar Ele nem revidou Desirio, né? Que ele nem revidou Ele não chegou nem a revidar Né? Chegou a nem revid... Ele não chegou nem a revidar, né? Beleza, munição Tranquilo Eu tô rodeando, galera Eu não tô nem indo pelo meio ali Né? Pra... Já pra evitar confusão, né? Evitar a encrenca aí já Tô pelo menos de colete Nossa, parada pra melhorar a arma Tem alguma coisa... Opa, munição de AR Deixa eu ver aqui, galera O que que eu... Aqui, ó Ele É uma munição de AR Ele Munição de AR aqui, não Essa vez tá travando menos, galera Que eu tive o... Né? Eu tirei do OpenGL E botei na configuração certa, né? Eu uso placa de vídeo Então, era pra ter tirado do OpenGL E botado no DirectX Agora ele tá, pelo menos, rodando melhor Se nós acha alguma coisa dentro dessa casa Alguma coisa nós acha, né? Isso aí Isso aí não adianta Isso aí nós sempre vai achar uma coisinha dentro Pelo menos eu comi um cogumelo ali Praticamente é pra eu tá mais forte Pelo menos Aguentar um pouco mais os tiros, né? Mas um eu já matei, pelo menos, né? Mas também Aquele jeito ali Parece que nem conta É a fama Vai, vai Troca rápido Ih, os caras tá tudo aqui Só vaza Porra, vai dar treta Vai dar treta Tem três aqui Ah Pô, sério isso? Um já foi Tiro na cabeça Tem mais gente Deve ter parado atrás da casa Esse mané Nossa, olha o tanto de gente aqui Nossa, tem bastante gente aqui Agora é só tomar cuidado Porque tem gente abessa aqui Nossa, eu fiz perfeito isso Saindo por fora Dando a volta O jogo tá até travando menos No DirectX Agora tá na placa Direto pra placa de vídeo Vamos pessoal Aparece Ah é, o outro vai matar ele lá O outro vai matar ele lá Provavelmente matou Nossa, levei um susto Achei que tinha alguém aqui Tem alguém aqui, galera Onde é que tá? Ele tá Ih, lá em cima Nossa, olha o tanto de dano que eu levei Tá de sacanagem, né? Oxe, tá de sacanagem Olha o dano que eu levei desse cara lá em cima Não Não faz isso Vê o ele buga Vocês vê o ele buga do nada Vai daí Nossa, tô sem vida Nossa, esse cara do carro é chato, hein Esse cara Acho que tem um kit médico aqui embaixo Tem dois Tem dois Vaza Vai Vai Só usa Só usa esse kit Preencha essa vida e já era Deve ter Deve ter pego aquele colete lá embaixo Tô sem munição Daquele jeito, né? Agora tem um cara aqui fora Tem sete vivo Eu tô sem munição pra variar Não dá pra fazer uma coisa dessa aqui, ó Tô sem fim Tô sem munição Tô lascado, eu tô lascado, tô lascado Não tem o que eu fazer Não tem o que eu fazer, galera Ah, era, o cara que tava aqui em cima já era Ah, era Vai, 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 vai Vai que eu tô lascado demais Ela deve tá dentro dessa casa E aí E aí Me lasquei mesmo, hein galera Me lasquei mesmo, hein Tô muito lascado Assim que der 15, nós já sai correndo daquele modelo Se nós ganha, né Vou tentar chegar mais próximo Onde é que tá esses caras Onde é que isso não é, corre Ah, vai, 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 vai Onde é que tá esses caras Onde é que tá esses caras Isso não é, não é possível Onde é que tá esses caras É, não é possível É, não é possível É, não é possível É, não é possível Tô ferrado É, não é possível E aí, galera Eu vou finalizando por aí Valeu Falou Ó, não tive sorte, né Porque vocês viram Por causa da arma, né Não tinha munição, nada Só me lasquei Então valeu Put up like Can I park right here Fresh from the pit Engine sounds nice with the new V6 And my kicks is clean And I'm mean when I drive by Watch me leave The party didn't start till I hit the scene Those you know me, how I make them scream Strictly business in this game The winner Premises get crossed as I pass my finish And I'll see you next time